Olá, boa noite! Estamos aqui com mais um Sexo e Prosa da TV Ops, canal 10 e também nas redes sociais. Que bom que você está aí nos assistindo. Hoje nós vamos ter um tema importantíssimo para o casal e para a mulher, que é falar sobre o vaginismo. E às vezes até esse companheiro está aí pensando eu não consigo ter relação com a minha esposa, com a minha companheira, não consigo ter penetração e aí você vai entender um pouco mais o que é o vaginismo, o que está acontecendo com a sua companheira o que está acontecendo também lá dentro dela, quais são as emoções, os sentimentos o que foi que aconteceu para que ela não conseguisse ter essa penetração e esse relacionamento possa estar muitas vezes até tendo alguns conflitos. Então hoje nós vamos estar aqui com uma pessoa maravilhosa, ela é fisioterapeuta e vai estar nos passando algo mais sobre a disfunção sexual que é o vaginismo. E ela está aqui, Adriele Silva, ela é fisioterapeuta, deixa eu ler aqui o currículo desta mulher. Ela é especialista em terapia intensiva, fisioterapeuta intensiva do Hospital Chama e atuante nas áreas de urogineco-obstetrícia, traumato-ortopedia, neurologia e pediatria. É muita coisa, muita coisa boa, vamos ter muito sexo e prosa hoje, vamos falar muito sobre vaginismo aqui mas seja bem-vinda. Obrigada Cássia, é um prazer estar aqui no Sexo e Prosa. Que coisa boa, já que você está aqui, vamos lá fazer a nossa primeira pergunta o que é o vaginismo? Então, o vaginismo nada mais é do que uma disfunção sexual caracterizada por uma contração involuntária, ou seja, independe da vontade da mulher. Então, toda aquela musculatura ao redor da vagina, ela vai estar contraída, né? Podendo estar muito contraída ou menos contraída. E que muitas vezes não consegue nem ter a penetração. Justamente, isso mesmo. E está trazendo aí conflitos, muitas vezes até nesse relacionamento porque essa mulher não consegue ter a sua primeira penetração em alguns casos. Pode acontecer, né? O vaginismo, ele é dividido em dois tipos, na verdade. No vaginismo primário e no vaginismo secundário. No vaginismo primário, o que é que acontece? Desde a primeira relação sexual, essa relação já vai ser sofrida. Já vai ter os sintomas do vaginismo, eles já vão estar presentes. Já no secundário, não. Por algum momento, alguma situação da vida, a mulher passou por uma situação que está interferindo diretamente na primeira relação sexual e ocasionando esse aumento de contração muscular daquela região vaginal. Como se enquadra essas disfunções sexuais? Então, o vaginismo, ele se enquadra na fase inicial, né? A mulher, ela pode ter o desejo, pode ter a fase de excitação, mas ela não vai ter a penetração, ela não vai ter o orgasmo. Então, se caracteriza disfunção sexual, toda e qualquer doença que a mulher tenha dificuldade de iniciar ou de manutenção, né? A mulher pode sentir o desejo, né? Mas ela não vai chegar a ter penetração, consequentemente, ela não vai ter orgasmo. Porque dificulta essa penetração. E que muitas vezes, assim, essa mulher que ela tem o vaginismo, ela não consegue ter a penetração total ou a parcial. E aí, como ela não vai ter o orgasmo? Porque quando essa mulher é tocada na parte da sua vagina, ela começa a se contrair. Ela tem contrações, ela começa a sentir dores. E aí, ela não consegue permitir que sinta esse prazer. Justamente. Essa contração, ela às vezes não... Dependendo da gravidade, ela não só acontece naquela região vaginal, né? Na musculatura ao redor da vagina. Mas também no interno de coxas, no inferior do abdômen. Então, toda essa região pélvica, ela acaba se contraindo e gira... E acaba gerando um ciclo vicioso, né? Onde a mulher pensa no problema da dor. Ela não consegue ter orgasmo. Não consegue ter penetração. E isso gera um ciclo vicioso. Dor, medo, dor, medo. Sempre vai gerar esse ciclo vicioso. Isso mesmo, Adriele. Que assim, essa mulher lá em casa, ela pode até estar... Lembrando de alguns episódios que ela pode ter vivenciado. E ela entender que ela precisa de ajuda, precisa procurar um sexólogo, precisa procurar um fisioterapeuta que trabalhe na área da sexualidade. Pra que ela possa ir trabalhando. Tem cura? Tem. 100% de cura. Tem cura, sim, o vaginismo. É preciso que você busque ajuda. E aí, esse companheiro pode estar se perguntando... E agora? Minha mulher não quer ter relações sexuais comigo. E o que eu vou fazer? Ajuda a sua companheira. É você quem pode fazer algo por ela. É você quem tem esse relacionamento. E esse relacionamento saudável. Que precisa continuar de uma forma diferente. Só você trabalhando a sexualidade da sua companheira. Você ajudando a ela. nos seus diálogos, nas suas conversas. Que é preciso existir, Adriele, nessas disfunções. Como é a disfunção do vaginismo? É preciso que esse casal esteja nessa interação, não é verdade? É muito importante. Porque, assim, né? A mulher, ela vai sentir aquele desconforto, por exemplo, no vaginismo situacional, né? Que é o vaginismo secundário. Essa mulher, ela já teve algumas penetrações, já teve algumas relações sexuais durante a sua vida. Caso, hipoteticamente, ocorra um problema com o casal, essa mulher, ela pode, por sintomas psicológicos, desenvolver o vaginismo secundário. E aí, é muito importante a cordialidade entre o casal. Tanto para que o homem perceba a dificuldade da mulher e instigue nela a vontade de procurar ajuda médica, como a própria mulher se autoconhecer e perceber que existe algo de errado e também procurar ajuda médica. Porque, muitas vezes, essa mulher, ela percebe, mas como é vergonhoso, ela aprendeu isso. Que é vergonhoso falar sobre a sexualidade. Falar sobre algo que represente, não teve relação sexual. O companheiro, como é que ele vai chegar para um amigo e, às vezes, ele vai dizer, não consegui penetrar a minha esposa. Vai ser até engraçado, né? É constrangedor. Os amigos vão rir dele. Então, é complicado essa situação, mas é importante você entender que você precisa estar nessa compreensão de que seu relacionamento, ele é importante. E o seu relacionamento precisa também ter sexo. E sexo também prazeroso. Que possa trazer uma satisfação para esse casal que, no caso do vaginismo, ele não é consumado. Justamente, o vaginismo, ele acaba prejudicando a relação intercasal, né? Não só é um problema da mulher, mas também acaba sendo um problema do homem. Por quê? Porque essa mulher sente dor, essa mulher sente ardor, essa mulher não consegue ter uma penetração. E o marido, muitas das vezes, não consegue entender o porquê de tudo isso. Então, é necessário essa cordialidade entre os dois, né? Para que ambos procurem ajuda médica. Porque esse problema não só traz consequências psicológicas pra mulher, né? De frustração com relação à sexualidade. Mas também é esse homem que vai se perguntar em um dado momento por que isso não está acontecendo. Até porque ele não compreende. Justamente. Isso não está acontecendo com essa mulher. E o vaginismo, a gente percebe em que essa mulher, ela teve uma criação muito rígida. E quando informaram pra ela que pra tirar uma virgindade tinha que sentir dor e tinha que sangrar. Então, imagine a vida inteira ouvindo falar isso. Chega na hora de ter a sua primeira relação sexual, automaticamente essa mulher, Ela vai ter todas as contrações possíveis e impossíveis. E aí ela não vai ter esse primeiro momento em que existe casos que essa mulher, ela não tem a penetração. Anos e anos dura esse relacionamento e não tem penetração. E não tem um ato sexual consumado. E é importante ressaltar que não só situações ligadas à religião, ligadas a fatores psicológicos que interferem nessa vida sexual da mulher, Podem ocasionar o vaginismo, né? Ele também pode ser ocasionado por traumas, partos normais, que podem ser feitos algum corte na região perineal, né? Então, tudo isso acaba meio que tirando a liberdade sexual da mulher, né? Não é só, lógico, que hoje em dia o que se trata mais no vaginismo, as causas são ligadas à parte psicológica, né? Causas psicológicas, danos psicológicos, mas podem sim estar ligados a algo físico, algo fisiológico, alterações hormonais, traumas, justamente. Que levem essa mulher a ter esse aumento dessa contratibilidade, dessa musculatura de forma involuntária. Porque isso não ocorre, é necessário falar isso. Essa contratibilidade, esse aumento dessa contratibilidade na musculatura vaginal, na musculatura perineal, ela não acontece porque a mulher quer. Isso acontece de forma involuntária, né? Não necessariamente tem a ver com a necessidade, com a vontade dessa mulher, né? Ela acontece involuntariamente. Ô, Adriele, quais os sintomas que é perceptível? Os sintomas perceptíveis é o aumento da contração da musculatura vaginal, que é o principal, né? O principal sintoma, né? A contração também da parte interna das coxas. No exame físico, o fisioterapeuta que for avaliar essa mulher também pode perceber os trigger points, que são os pontos de tensão ali naquela região vaginal da mulher. Como também essa mulher, quando forçada a ter a penetração, ela pode ter ardência, pode ter sangramento. Então, todo esse quadro de dor, ligado à dor na relação sexual, ela pode apresentar. Isso é muito importante a gente estar colocando também para os ginecologistas. Que eles observem. Muitas vezes, essa mulher pode até ter trauma nesse primeiro momento que ela vai ao ginecologista, em que ela vai fazer o exame e aí ela pode desenvolver a partir disso, não é, Adriele? Justamente. O que acontece muito hoje é que, às vezes, o profissional da área da saúde que escuta a queixa dessa mulher, muitas das vezes ele não dá o valor importante para aquilo que ele está ouvindo. Porque hoje, o que é que acontece? Nas primeiras relações sexuais, eu escuto muito isso das minhas pacientes. Elas dizem que o profissional da área da saúde, ele diz, é normal sentir dor, sentir ardência nas primeiras relações sexuais. Isso até pode ser normal. O que não é normal é isso permanecer. Isso continuar, isso ser de forma contínua. Porque sexo não é algo que é para ser dolorido, algo que não te cause prazer. É um ato unitivo, um ato que proporcione prazer. Então, a partir desse momento que essa mulher começa a perceber que isso está sendo rotineiro, está sendo uma coisa cotidiana, uma coisa que acontece costumeiramente no dia a dia, é a hora de procurar o médico, é a hora de procurar um profissional da área da saúde e já ir com essa fala, né? E já ir com essa fala. Doutor, eu acho que eu estou com vaginismo. Porque isso vai instigar o profissional da área da saúde, por mais que ele não tenha muito conhecimento da área da saúde, ele lhe encaminhar pra um colega, né? Que possa resolver esse tipo de problema. Porque sexo é saúde, né? É verdade. Sexo é saúde. Isso. E é tão importante a gente estar falando sobre as disfunções sexuais, sobre o vaginismo. Porque muitas mulheres não sabem o que é o vaginismo. E elas passam muito tempo da vida delas pra poder procurar ajuda. Às vezes vai no ginecologista, ele não faz o direcionamento, ou procura um especialista da saúde e ele não faz esse direcionamento. Então, pra você, mulher, que está nos assistindo aí, fique atenta. Fique atenta à sua sexualidade. O que você sente? Você sente dor durante a penetração? É importante você observar nas suas relações sexuais. Porque muitas vezes pode até pensar assim, não, eu não gosto de sexo. E por que não gosta de sexo? É importante compreender o que é que você sente. Muitas mulheres vagínicas também, elas aguentam a dor durante o ato sexual, porque muitas delas querem só engravidar. Quando elas engravidam, e aí elas voltam a apresentarem de novo aquele comportamento de não querer ter relações sexuais, porque elas estão sentindo dor, porque elas estão tendo ali, sendo acometidas do vaginismo, e que não se atentam pra isso, pra ir buscar ajuda. E atentar-se também àquele pensamento retrógrado, né, que muitas mulheres têm. Ah, eu vou fazer sexo só pra agradar ao meu parceiro. Sexo não é algo que deve ser só ou apenas para agradar ao parceiro. Se estiver acontecendo alguma coisa que te causa mal, é importantíssimo, importantíssimo levar esse caso pra uma ajuda médica, né? Isso, até porque provoca várias sensações. Várias sensações. De raiva, de angústia, de depressão. Isso, desencadear depressões. Então, é algo que é preciso ser falado, é preciso ser visto nesse relacionamento, nessa conversa. Justamente. Tanto pelo... Se caso a mulher tenha uma dificuldade de falar isso pra o médico, procurar uma ajuda mais próxima, um posto de enfermagem, uma assistência básica. Mas sempre tem alguém que vai ter como lhe ouvir, como lhe atender, como lhe dar um direcionamento pra que isso seja resolvido. Que coisa boa. Vamos ter um intervalo comercial. E é muita coisa que vamos falar ainda sobre o vaginismo. Fique atento aí. Sexo e prosa. Voltamos já com a Adriele Silva. Hoje tá combinado Tudo no esquema Tudo organizado Vai ter samba, freva, xé E um roquinho descolado Tá combinado Tá protegido Vamos combinar Se aquele lance rolar Nada de vacilar Se libera Vamos combinar Prevenir é viver o carnaval Ministério da Saúde Governo Federal De volta com mais sexo e prosa Falando sobre vaginismo Com Adriele Silva E vamos entender um pouquinho Sobre o tratamento O que pode ser feito Com essa mulher Tem jeito? Não tem jeito? Como é, Adriele? Me explica aí Então tem totalmente jeito Tudo começa pela nossa avaliação É importante que quando o médico perceba Que essa mulher é portadora de vaginismo Ele encaminhe para um profissional da fisioterapia Que tenha contato Que seja especialista nessa área Ou que pelo menos conheça alguma coisa dessa abordagem Então o que é que a gente abre mão para essa paciente Disponibiliza de tratamento para essas pacientes Um dos exercícios mais simples que são realizados na fisioterapia E que a gente até às vezes solicita que a paciente faça esses exercícios em casa São os exercícios de Kegel Ou exercícios de Kegel Que nada mais são do que os exercícios de contrai e relaxa Porque a partir dessa movimentação da musculatura perineal De contrair e relaxar essa vagina A mulher vai começar a perceber Vai começar a perceber Tanto que ela precisa contrair Mas que muito mais ela precisa relaxar E aí vai ser nesse momento de relaxamento Que essa musculatura vai se alongar E essa mulher vai começar a ganhar mais flexibilidade dessa musculatura Esses exercícios Eles começam normalmente deitados Para que a mulher perceba Para que ela sinta a sensibilidade dessa região E aí ele vai evoluir de forma progressiva Essa mulher vai estar sentada Vai fazer esses exercícios Essa mulher vai estar em pé Vai estar fazendo os exercícios Até chegar numa situação Que ela vai estar rotineiramente caminhando Ou dirigindo o seu próprio carro E vai ser quando o fisioterapeuta Vai perceber que aquela musculatura Já está mais regular E vai dizer Olha, quando você estiver no seu carro Está lá contraindo e relaxando Contraindo e relaxando Além desse tratamento A gente também tem As terapias manuais Que são os alongamentos Alongamentos que também são realizados Na musculatura vaginal Que são as massagens perivaginais Que às vezes Também a gente solicita Para o próprio marido Fazer, ajudar essa mulher A realizar esses exercícios em casa A gente também vai ter Muita mobilização de cintura pélvica Porque junto a essa contratibilidade da vagina Como eu disse no início Toda essa musculatura da região pélvica Vai estar tudo contraído Vai estar tudo enrijecido Então, mobilizações dessa região pélvica Também vão ser associadas a esse tratamento Além dos dilatadores vaginais E da eletroterapia Que são alguns aparelhos que a gente utiliza Para ajudar na dessensibilização Dessa musculatura vaginal Isso é muito importante Até porque Entra aí um conjunto O psicólogo O sexólogo O fisioterapeuta O ginecologista Para que possa tratar essa mulher Para que possa fazer essa dessensibilização E ela possa estar se curando Fazendo esse processo de cura Porque às vezes a mulher Ela chega no consultório E ela chega envergonhada Às vezes o companheiro não acompanha E é tão importante Que esse companheiro esteja presente Esteja ali Porque as tarefas em que se é passado também Ele precisa estar atento Ele precisa também ajudar essa mulher A realizar essas tarefas Para que ela possa se curar E eles possam ter uma relação sexual Bem prazerosa Justamente É importantíssimo Até porque Como eu acabei de citar Vão ter tarefinhas Que a gente vai fazer Em consultório Ou no atendimento domiciliar Como esse profissional deseja atender E aí Essa mulher Ela vai precisar ter o acompanhamento Em casa Para que acabe Potencializando O tratamento Que foi iniciado Com o fisioterapeuta E é importante Essa interação Parceiro e parceira Porque Aquela relação sexual Que já está prejudicada E aí A gente começa A solicitar Alguma ajuda do parceiro Então acaba Que aumenta Essa estreita Essa relação Que antes Já estava mais distante E acaba aumentando Essa proximidade Entre eles Muito bem Nós estamos aí Com uma pergunta Da nossa Pela espectadora Que está aí Pra nos fazer Essa pergunta E ela vai responder Daqui a pouco Quando ela ouvir Solta aí Eu quero saber Sobre o vaginismo Algumas amigas minhas Falam Que quando o homem Tem relação Com a mulher Sente um pouco Arder Ou Doer É algo desse tipo E assim É uma curiosidade Que eu tenho Porque eu gosto De saber sobre A parte ginecológica Da mulher E se puder Me dar essa informação Eu agradeço Então minha flor Realmente Está fortemente Ligado A essa sensação De ardência De dolorimento Porque o que é Que acontece Esse parceiro Às vezes Não vai respeitar Esse sofrimento Que a mulher Está sentindo E às vezes Vai tentar Penetração Então o que é Que acontece Uma musculatura Contraída E aquilo dali Forçando a barra Para que tenha Essa entrada A gente Acaba apresentando As mulheres Que tem o vaginismo Acabam apresentando Micro lesões Nessa parede vaginal O que vai te fazer Não só ter A sensação de dor Mas também Aquela sensação De ardência Principalmente No momento De fazer xixi Que a urina Ela tem Aquela sensação De mais ácido E aí Quando tocar Naquela região Aí vai sentir Aquela sensação De ardência Pode sim Estar fortemente Ligado A esse Esse tipo De sintoma Não só A dor E a dificuldade De penetração Mas também A ardência Por causa Das micro Rupturas De aparelho De vaginal E aí Percebe o impacto De ter muitos Muitos prazeres Nesse relacionamento Nesse relacionamento Que a mulher Apresenta Não só Tá na mulher Sentindo as dores Ela foi se contraindo E terminou Que o casal Que o casal É pra sentir É pra sentir prazer De outra Que é o profissional Que é o profissional Capacitado Altamente capacitado Pra tratar Essas disfunções Sexuais Incluindo Vaginismo Quais são as Consequências Que traz Pra esse relacionamento Além Dos problemas Psicológicos A depressão Que é um fator Que hoje Tá ligado A muitos Problemas Relacionados A sexualidade Até por alteração De sua própria De sua própria Satisfação E você não conseguir Satisfazer o outro Isso vai dando Uma baixa Na libido Vai fazendo Com que essa pessoa Fique prostrada Frustrada O próprio Negativismo De não querer De se tornar Até às vezes Uma pessoa Sexuada De não gostar Do sexo Em si Então É uma série De complicações Mas eu acredito Que hoje As que mais Nos deixam Preocupados Sim Além da física Que é preciso Tratar A psicológica De uma forma geral Porque se aqui Não estivesse a DIU O restante Não vai andar O restante Não anda Então é importante É par Esse tratamento Dessa doença É um par É terapeuta Psicológico E fisioterapia O terapeuta físico Eles precisam Estar juntos E até assim Atentar-se Quanto a O quanto esse paciente Está progredindo Esses terapeutas Terem essa interação Para observar Olha O fisioterapeuta Faz isso Enquanto o psicólogo Faz isso O sexólogo Faz isso E observar Se essa pessoa Está saindo do canto Porque às vezes Começa uma terapia Se perde na outra Mas aí ela tem As crenças Que limitam Que limitam Então Eu não digo Para que as crenças Para que você Não tenha suas crenças Mas que sim Comece a observar De forma interior Porque Por mais que as crenças Existam Nada lhe impede De procurar a saúde Né? Nada lhe impede De procurar a saúde Então isso é uma questão De saúde Isso Quando o companheiro Ele observa Que essa companheira Ela está com a disfunção O que é que esse homem Pode fazer Estamos falando Sobre o vaginismo O que é que esse homem Pode fazer Enfatizar a parceira Né? Enfatizar a parceira Não brigar Não brigar Porque isso Acaba aumentando Ainda mais A tensão Que ela tem Sobre essa musculatura Porque às vezes Esse companheiro Pode dizer Você não quer ter sexo Você casou Ou você está Convivendo comigo E você não quer Ter uma relação sexual Isso vai fazer Com que esse vaginismo Ele potencialize Né? Potencialize o vaginismo Então é importante Que essa mulher Nesse momento Ela se sinta Acolhida E apoiada Pelo seu parceiro A ponto de que Se ela precisar Ir para uma consulta E ela estiver Muito angustiada Ele tome Posse dessa situação E vá com a sua parceira Mostre que ele Quer estar presente Ali naquele momento E que ele está ali Para ajudar Né? Isso Ninguém quer Sentir dor Então se Está acontecendo Algum desconforto Busque ajuda Existe tempo Tem cura Vaginismo Tem cura E nós estamos Chegando ao finalzinho Do nosso programa Sexo e Prosa Estava muito gostoso Muito prazeroso Falando sobre Vaginismo Sobre relações sexuais Mas estamos finalizando E eu quero agradecer A você Adriele Por ter vindo até aqui Quero que você deixe Seus contatos Redes sociais Então Eu estou no Instagram Adriele Farias No Facebook também Adriele Farias E o número Para contato É 9982167886 E foi um prazer Acá Estar aqui hoje Com vocês No Sexo e Prosa Ok Muito obrigada E é muito bom Falar sobre sexualidade Porque sexo É vida Sexo não é sujo Não é nojento Não é pecado Sexo é saúde É saúde Dar prazer Traz alegria Renova Sua autoestima Você vai ficar Muito mais feliz Então Que você tenha Uma boa noite Uma boa noite Prazerosa E na próxima semana Vamos ter mais Sexo e Prosa Que Deus abençoe você E boa noite Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você E boa noite